Música A gente ficou muito triste porque a gente preparou uma música para ele. A gente estudou muito, muito e naquele dia veio uma chuva. E aí hoje a gente está aqui preparando as malas para ir para o Vaticano, para a Roma, para tocar para ele. Então é muito gratificante saber que todo o nosso esforço, esse ano... Ai, quero cheirar, peraí. Isso sem contar, isso é o que mais me dói, é ver esses meninos prosperando, porque eles recebem uma bolsa e o sonho deles é justamente sair da maré, porque é um lugar onde não está dando para viver. Isso é muito triste, você não ter o sentimento de pertencimento ao lugar onde você nasceu. Isso é o que eu queria tentar mudar. A gente perde muito o ensaio, porque a escola fecha, porque tem um tiroteio, problemas aqui. Então, e para a gente mesmo, para andar por aqui mesmo é complicado, por causa do tiroteio. Então, sempre é difícil. Mas o importante é conseguir se adaptar. e para o truco chat e para ficar com você nasceu. São Jovems e Ministros Existencioso. São Jovems ecológrafa empréstimo.